E aí manos de boas, fica aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, manos hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo pra ensinar quem tá com problema aí no Farming Simulator, tá com problema pra rodar aí, quem tem celular de 3GB de RAM, 4GB de RAM Vou tá ajudando a vocês a tá jogando o jogo com um pouquinho menos de lag, então é o seguinte, o link do aplicativo que a gente vai tá usando nesse vídeo vai tá aí na descrição O link do jogo craqueado vai tá na descrição também, na verdade o APK vai tá na descrição também Mas antes de começar o vídeo eu só queria pedir uma força pra vocês dando um like no vídeo e se inscrevendo no canal que isso me ajuda bastante, demorou? E é um tutorial bem simples e bem rápido, vocês vão ver que tipo um procedimento simples de tudo, tô gravando aqui, achei que tinha parado de gravar porque desligou a tela Vocês vão ver que é um procedimento simples de tudo mano, que vai ajudar bastante o celular de vocês Ó, vou mostrar aqui pra vocês o aplicativo, como vocês podem ver meu celular ele tem 6GB de RAM, mas que usa é só 5.60 E o que tem livre é só 1.88 e o que tá usando é 3.72 Com esse 1.88 aqui eu consigo jogar o jogo tranquilo Então resumindo, você que tem 3GB de RAM, 4GB de RAM, vocês vão ter aqui mais ou menos de memória disponível Uns 800MB, 1GB Então esse procedimento aqui vai tá elevando de 1.5GB a 2GB aí a memória de vocês e vai fazer com que vocês rodem o jogo tranquilamente, demorou? Seguinte, a primeira coisa que vocês vão fazer é apertar aqui em apps do usuário, beleza, aí ele vai calcular mais ou menos seus aplicativos ali Mas antes dele calcular seus aplicativos, vocês vão clicar nesse Zzinho aqui ó, vou clicar nele agora Aí vai aparecer essa janela pra vocês, vocês vão mostrar definições, serviços instalados, aqui no meu tem dois porque eu tenho a Power Mirror Que foi o que eu usei pra fazer a live pra vocês Vocês vão clicar aqui em Hibernator e vai ativar essa opçãozinha aqui ó, ok, beleza A gente vai voltar aqui pra tela do aplicativo E por que que eu disse que eu vou ter que parar de gravar agora, mano? Como vocês podem ver, se eu apertar aqui no Zzinho, ele vai hibernar tudo que tá em segundo plano no meu celular Pra tá melhorando minha memória Vocês podem ver que só de eu fazer isso ó, já melhorou um pouco Mas eu vou tá pausando a gameplay aqui e vou tá clicando no Zzinho pra mostrar pra vocês Daqui um minutinho eu volto Bom, manos, então voltando aqui, como vocês podem ver, da última vez eu tinha 2GB, né? Ele saiu de 1.8 pra 2.10 E agora olha quantos GB eu tenho disponível, mano, se liga 3.1 GB disponível Isso aqui roda o jogo tranquilamente, mano Mas claro que você não precisa de 1 GB, eu já falei pra vocês Pra rodar tranquilamente, você precisa ter 1,5 GB, 2 GB de RAM E é o que o celular de quem tem 3 GB, 4 GB vai ficar Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano Deixa aqui no comentário se te ajudou, se não te ajudou, beleza? Que eu vou estar tentando procurar outros métodos pra gente tá fazendo isso De tirar um pouco do lag do jogo Claro que tudo não vai dar pra tirar Porque como eu sei, vocês também sabem O problema tá na otimização do jogo, né? Os caras colocaram muita coisa desnecessária lá Mas beleza, isso é assunto pra outro vídeo que a gente vai tá falando Do porquê tá pesando o jogo Mas nesse vídeo foi só pra ajudar vocês a tá configurando a memória do celular de vocês Pra tá rodando liso E repetindo, deixa nos comentários aí, mano Se ajudou vocês, se não ajudou Como eu disse, o link do jogo tá aí na descrição O link do aplicativo também tá Baixem lá, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui!